Hoje é pra vocês, whisky review do Dewars 18 anos. Um whisky elegante, dessa caixa enorme, mas que tem um custo-benefício muito atraente. Acompanhe esse vídeo, vocês vão redescobrir o whisky. Vem comigo! Pessoal, vocês viram que Dewars 18 anos tem uma caixa pra lá de imponente, né gente? Que caixa enorme! Uma caixa que é muito legal, inclusive, pra dar de presente, tá? Então, colocando aqui, deixa eu pegar a garrafa, tirar só a garrafa, garrafa de litrão essa minha. Caixa, olha, vocês viram o movimento? Que chique, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vai, volta, chique. Uma imponência violenta isso, tá? O whisky, obviamente, que com muito foco em presentes. Pessoal, um whisky de 18 anos significa que, efetivamente, o whisky mais novo que tem dentro dessa garrafa tem 18 anos. Essa é a lei. O whisky que tem várias destilarias por trás, e eles, inclusive, tem um sistema um pouco diferente. Então, a base, a base desse whisky é montada em cima de whisky de Highland e Space Sight, a base dos single malts. E a base dos whisky de grãos, isso aqui é um blend, certo? Vem de Lowland, que são whisky geralmente triplamente destilados. Outro fato interessante, a master blender desse whisky, não é um homem, é uma mulher. E as mulheres têm um olfato mais apurado que os homens, sabia? E, imediatamente, no geral, os whisky dealers são mais suaves, sutis, delicados. Eles não têm grandes punch, muita entrega. E ao não ter muita entrega, pra nós homens, eles são um pouquinho mais aguados, mais mortinhos, né? É uma característica quando uma mulher faz whisky. Porém, obviamente, que não é regra, né, gente? Você tem em outras master blenders, em outras empresas, mulheres, e que realmente elas dão uma privilegiada para essa questão do punch. Então, é um caso bem peculiar do Dewars. Os Dewars, realmente, eles têm uma entrega um pouquinho mais aquém do padrão da indústria. Porém, esse cara não é bem o caso. Pessoal, as destilarias, tá, que são um destaque mesmo, tem, na composição desse cara, Aberfelt, que, inclusive, a sede da Dewars fica dentro da Aberfelt, Macduff, Royal Brackler, além disso, Crack Lash e Altmore. Umas destilarias bem bacanas que fazem a base desse whisky. Um whisky que ostenta, também, mais de 500 medalhas. É fato, a Dewars ganhou muitas medalhas durante os anos. Então, mais de 500 medalhas não é só dele, é de vários. Um whisky que levou 96,5 pontos na Bíblia de Jim Murray. É uma notona, quase atingiu a maior nota já dada pela Bíblia. Então, isso também é um fato bacana. Um whisky que, na Whisky Base, o pessoal do Whisky Base é um pouco mais severo, ele eleva 82,44 pontos. Pessoal, um outro fato sobre esse whisky, ele recebe, também, mais de 40 malts na sua composição e ele tem um duplo marriage, um casamento duplo. Após, então, ser feito o blend desse whisky, ele vai descansar, ele vai casar em barris para ampliar a complexidade dele. Então, eles não fazem a mistura e colocam na garrafa. Não, eles fazem a mistura, devolvam no barril, deixa dar uma descansada, deixa dar uma finalizada, um casamento mesmo desses whisky e depois ele vem para a garrafa. Aumenta o custo, mas também aumenta a qualidade e a complexidade da Bíblia. Um fato também sobre esse Dewars, tá? É um whisky que você consegue encontrar no Brasil, não na garrafa de litro, na casa dos 350 reais. Então, quer dizer, é um whisky barato por ter 18 anos. E, já digo de antemão, tá? A gente vai ter, em breve, alguns fights dos 18. Eu vou colocar ele contra Chivas 18, vou colocar ele também contra Ultimate, então, Gold Label 18 anos. E outros 18 anos, tá? Por exemplo, Gold Label 18, eu vou ir por diante. Valentine 17, os concorrentes. Eu vou fazer, em breve, alguns fights entre eles, tá, gente? Gente, vamos, então, para o Whisky Review, para vocês conhecerem. A mostrinha que veio da Oak Whisky Club. Sou assinante do clube deles, muito legal. Não vou abrir a garrafa, vou usar da amostra do Oak Whisky Club. Pessoal, clube do whisky você tem que conhecer. Vale muito a pena, eles têm dois planos, o gold e o silver. O silver, eles dão single malt, deu até o whisky japonês do silver. E no gold, para ter a base. Mês passado, eles deram Royal Salute 21 anos. Whisky de Milão. Muito legal, para você ampliar a sua experiência. E também para você conhecer os whisky antes de comprar. Para não comprar gato por lebre. Fica a dica, o Oak Whisky Club é um show. Gente, não ganho nada para fazer propaganda Oak, não, cara. Os caras são fenomenais. Gente, degustação. Ocularmente, ele tem corante, mas ele tem um amarelo, um dourado bem bonito, bem límpido, bacana, mas ele é meio palha, tá bom? Ele escorre na taça de forma mediana, isso agrada. Para um blend, ele é até relativamente untoso para um blend, mas é uma forma mediana, forma coroa, escorre lentamente, escorre de uma forma bacana. Já dá aí algo a ser esperado dele. Pessoal, vamos às notas de olfato para vocês. Vamos lá. O olfato, ele é um whisky muito floral. E a primeira coisa que ele passa é exatamente isso. Olha, eu sou um campo florido com lírio, com jasmin, com flores amarelas, com chás, por exemplo, uma camomila, um chazinho de camomila bem ralinho, bem sutil, um pouquinho de cidreira, sabe? Um campo floral, um campo, notas de campo, notas herbáceas. Ele estarta para a minha experiência dessa forma. Ele tem um sutilíssimo defumado, que é DNA. Todos os viewers, você vai perceber esse sutil defumado. Ele tem nuances de madeira branca. Ele, inclusive, esse floral, essas flores amarelas e brancas, são uma característica que, no geral, você encontra em barris virgens. Não esbarbo, barril virgem por si só, tá? Então, ele me remete que tem um pouquinho do barril virgem aqui no meio, dando realmente um acabamento. Talvez esse barril virgem tenha sido utilizado para fazer o blend, porque salta, em primeira instância, essas flores, esse universo. Esse universo é muito achado em barril virgem. Um whisky que tem isso é o Dinston Virgin Oak, que tem exatamente esse campo florido por causa desse barril virgem. Um whisky que, no olfato, por ser um blend, tem uma complexidade muito legal. E, da linha Dewars, olha que loucura. Da linha Dewars, eu acho que é o Dewars com mais punch, com mais entrega. Ele tem mais entrega, inclusive, do que o Dewars 25 anos, que a gente já tem review aqui no canal. Um whisky complexo, um whisky doce, caramelo, baunilha, mas principalmente baunilha, trazendo um pouquinho de especiaria e esse lado herbáceo. Um whisky que também traz um pouco de chocolate branco, um pouco de amêndoas, pêssego e frutos em calda. Quer dizer, olha quanta complexidade que esse whisky tem para te oferecer e é realmente interessante a forma com que ele entrega. Se você deixar ele se abrindo o copo tapadinho, ele vai ficar ainda mais interessante. Ele se abre, ele entrega ainda mais complexidade desse universo de frutos brancos, flores, pêssego e dulçor complexo. Muito, muito legal para você ter uma base. A expectativa no paladar é muito alta, tá gente? Vamos para o paladar para vocês com o brinde dos escoceiros. Slantjava! Correspondência a boca nasal é ótima. No paladar ele te entrega algumas coisinhas a mais. No paladar ele é amadeirado. No paladar ele tem então defumado aí sim mais presente, mais potente. No paladar ele tem um quesinho de fumo, não charuto. Não charuto em brasa, não defumado charuto. Fumo. Fumo ou talvez até é charuto apagado. Cheiro um nuance de fumo. Um pouquinho de couro e segue então nesse universo frutado e floral no paladar. Com um pouquinho também de amendoado. Correspondência a boca nasal ótima, porém no paladar novamente. Falo que ele te traz um quesinho a mais e esse universo mais interessante. Vou dizer que até um universo mais másculo. Exatamente isso. Porque no olfato ele é muito delicado, ele é floral, ele é um whisky assim, muito sabe, muito feminino, vamos dizer. E no paladar ele já apresenta aí uma potência, uma rusticidade mais interessante. Ou seja, gente, ele é um whisky realmente bem eclético. É um whisky que inclusive a mulherada vai se dar muito bem porque a mulherada vai se encontrar. E vai se encontrar por quê? Por causa das nuances que vão lembrar perfumes. A mulherada que curte perfume vai encontrar algumas nuances que vão falar nossa, tem um perfume que tem algo a ver com esse whisky. É legal, é bem interessante. Percepção de álcool obviamente que é zero, certo? E a entrega, novamente eu falo, é maior do que os outros Dewars. porém, é compatível com um blend de 18 anos. Só que os Dewars são um pouquinho mais apagados e esse cara já está um pouquinho mais acima. Não por nada que ele é tão premiado. Gente, é prêmio atrás de prêmio que o whisky já levou, tá bom? Vamos para a finalização para vocês, novamente, Slantewa. Picante, adstringente, doce, floral, frutado, maltoso, média, com um blend, isso é legal, e persistente. Pessoal, um whisky que vale muito a pena. R$350,00 você consegue encontrar, vou até dar uma dica, o vídeo vai ficar velho e com certeza no futuro vai mudar, tá? Mas eu já encontrei por R$332,00 na casa da bebida, bom preço. E também existe um site chamado Emporio 7, que eu já encontrei por R$340,00 mais ou menos. Vale cada centavo, certo? Se curtiram conhecer esse cara, lembre-se, ajudem o canal a continuar produzindo conteúdo. Solta no like, nossa melha e troca, vocês sabem disso. Se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, o canal do Thierry é um canal brasileiro. Você está avaliando aqui o que o brasileiro tem acesso, desmistificando o mundo do whisky, ajudando vocês a adentrar nesse mundo, que para você ter uma base é mais barato do que vinho, olha o vídeo aqui no canal que fala sobre isso. E é rico e esse é o destilado mais complexo do mundo. Nos acompanhe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.